Olá pessoal do R7, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e nós vamos continuar com o nosso especial do Covid-19. E no dia de hoje a gente vai responder algumas perguntas que chegaram para nós aqui no R7. Claro que tem muitas perguntas e nós vamos responder a todas, mas de uma forma pausada. Então aqui vai a resposta da Claudete. Obrigado Claudete pela sua pergunta. Se deve vacinar, se os idosos devem começar a vacinação mesmo. Sem dúvida nenhuma os idosos têm e devem tomar a vacina da gripe nos postos de saúde. É muito importante a vacinação da gripe para não confundir com os casos do Covid-19. Então já que eu estou vacinado por influenza H1N1, H3N2 e o tipo B, então é importante eu estar tranquilo porque eu já estou vacinado. Então o quadro clínico que se eu pegar não vai ser gripe. Então é muito importante os cuidados que você tem que ter no posto é não ficar do lado, grudado na pessoa que está na minha frente nem atrás de mim. Dá um espaçamento de 1,5m a 2m para você não ter contato. Escolha um horário que tenha menos movimento no seu posto e vá vacinar-se sim. A próxima pergunta é da Tati. A Tati pergunta o seguinte, se é seguro andar de carro e se ela abrir o vidro do carro, se o ar que entra da rua, ela pode pegar a Covid-19 ou se andar na rua também é perigoso. O problema é o seguinte, é muito perigoso você andar com o carro com o vidro fechado. Você vai andar de táxi, pede para abrir o vidro. Você vai guiar, abre o vidro. Para o ar, arejar, tirar as partículas de poeira, de vírus, de bactéria que estão dentro do automóvel. Então, sim, resposta, pode andar de cá, vidros abertos. Muito difícil você vai pegar o SARS-CoV-2, por quê? Você vai pegar se alguém tossir no seu rosto, espirrar no seu rosto. Mesma coisa andar na rua, andar um pouco na rua, 15, 20 minutos do lado da sua casa, correr um pouco na rua também, mas do lado da sua casa, 20, 30 minutos no máximo e manter distância das pessoas na rua, não é? Só se a pessoa espirrar em cima de você ou tossir em cima de você que você vai pegar, pode pegar alguma coisa. Mas fora isso, não há nenhum problema, tá bom? Bem, outra pergunta do Jorge, ele pergunta se tomar vitamina C faz bem. Bem, Jorge, o seguinte, os suplementos vitamínicos, eles são indicados se você não tem uma dieta bem feita e bem equilibrada. Então, nessa época do ano, que a gente está entrando no outono, daqui a pouco vem o inverno, procure se alimentar com verduras, frutas, legumes, proteínas, carne vermelha, carne branca, cuidado com bebida alcoólica, evite o cigarro, para de fumar o cigarro, realmente é um problema, o tabagismo traz muito problema para a humanidade. E nessa altura do campeonato, a gente não quer que você tenha mais problema de enfisema, bronquite, asma, né? Então, vamos diminuir o cigarro e parar de uma vez. A gente tem que falar do cigarro, sim. Vamos parar de fumar. Está na hora de parar de fumar. Então, respondendo a sua pergunta, se você não tem uma dieta balanceada, pode tomar suplemento, pode tomar zinco, pode tomar vitamina C, pode tomar suplemento de ferro. Isso aumenta a sua imunidade, mas não adianta nada se você não se alimenta direito. Então, regra número um é se alimentar bem e se você não está se alimentando bem por qualquer motivo, pode tomar o suplemento vitamina. Bem, chega uma outra pergunta da Niki, que ela faz a seguinte pergunta. Eu tenho uma cirurgia para fazer, é um tipo de uma plástica, cirurgia plástica, né? Posso fazer uma plástica ou cirurgia de reconstrução nessa altura do campeonato? Eu diria, Niki, que você não deve fazer. Nenhum procedimento cirúrgico que não seja de urgência deve ser realizado. Então, por exemplo, nós estamos suspendendo endoscopia, colonoscopia, exames de ultrassom que não sejam de urgência. Por quê? Porque nós estamos utilizando uma área do hospital e nós estamos utilizando mão de obra hospitalar com enfermeiros, auxiliares e colegas médicos para fazer uma coisa que não é agora prioridade. E agora é prioridade a gente cuidar do Covid-19, das pessoas que estão sofrendo com isso. E a gente tem que estar preparado. Nós estamos preparados e estamos aqui de prontidão para fazer todos os procedimentos necessários nessa pandemia do SARS-CoV-2. Então, não faça um procedimento no momento cirúrgico que não seja de extrema urgência e necessidade. Eu sei que você agendou a sua cirurgia para o dia 26 de março, como você acabou de escrever. Um lifting. Mas não faça isso agora, Niki. Espera um pouquinho. Faz o segundo semestre que a marola, essa onda já passou, não é? Marola não. Essa big onda já passou. A gente vai estar preparado, se Deus quiser, para os próximos passos da Covid-19. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar. Amanhã a gente continua com o especial Covid-19. Mas não esqueça que tem também o podcast Você e o Doutor, que eu vou responder mais mitos e verdades sobre o Covid-19. Na plataforma que você quiser me ouvir, podcast Você e o Doutor, onde eu vou contar mitos, vou responder sobre mitos e verdades do Covid-19. Todo dia estaremos juntos, mas tem esse especial de amanhã, quarta-feira, que eu vou fazer esse especial do meu podcast Você e o Doutor. Pode escolher a plataforma, hein? Eu te espero, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.